E após quatro anos, desde o início das obras, o viaduto da tabuleta, ligando, que vai ligar as avenidas Barão de Gurgueia e Henriualdo de Carvalho, ele foi inaugurado neste sábado. A obra promete desafogar o trânsito na região. E é por lá que a gente vai agora falar com a nossa repórter Goretti Santos para saber como está realmente o trânsito nessa região, nesse momento, né, segunda-feira. Um bom dia para testar aí se a obra, de fato, vai ajudar a melhorar o trânsito aí na região. Bom dia, Goretti. Bom dia, Neyara. A você e a todos. Olha, pelo menos neste momento, sim, né, a gente observa o trânsito fluindo muito bem. Nós estamos aqui na Barão de Gurgueia, bem próximo ao viaduto, como vocês observam normalmente neste horário. O sentido de maior movimentação é exatamente quem está saindo da Zona Sul, em direção ao centro da cidade. Trânsito fluindo muito bem por aqui, sem congestionamentos. E é o que todo mundo espera, na verdade, depois de quatro anos, né, Neyara? De muitos transtornos. A obra que teve um atraso começou em 2018. Teve uma parada grande em função da pandemia, mas houve outros problemas também com a construtora, a própria necessidade também de remanejamento da rede de alta tensão de energia elétrica. Enfim, muita coisa acabou colaborando para atrasar a obra que só foi entregue agora no último sábado. Vale lembrar que o sentido do fluxo entre a Barão de Gurgueia e a Enriol de Carvalho agora é livre em função do viaduto, mas a ideia também é desafogar embaixo do viaduto, na BR-316, e essa circulação toda que se faz entre a Zona Sul de Teresina e a cidade de Timon. Aqui é um local por onde passa também muito transporte de cargas, em função justamente de ser um trecho também de rodovia, né, e uma divisa entre os dois estados. Então, a ideia é que, de fato, o trânsito possa fluir melhor em qualquer horário do dia, exemplo desse horário, que é um horário de pico. Então, pelo menos neste primeiro dia útil, após a entrega do viaduto, o que a gente observa é, sim, um trânsito mais tranquilo, né, Yara?